A CIDADE NO BRASIL Começou? Começou? Isso! Mais no corpo, larga da cintura, na barriga. Lá embaixo da boca. Lá, chuta a saia, chuta a cabeça. Isso aí, raiando no colo. O que é que eu faço? O que é que eu faço? É que eu faço. Boa, isso! 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 Boa, isso!